A Federação Espanhola reconheceu no último fim de semana dois títulos de Copas Nacionais conquistadas pelo Deportivo La Coruña em 1912 e pelo Levante em 1937. Por isso, de acordo com informações de diferentes meios de comunicação do país, o Barcelona tem o interesse em solicitar o reconhecimento do título da Liga Nacional conquistada em 1937, quando a Espanha estava em plena Guerra Civil e apenas três das 17 regiões conhecidas hoje podiam disputar o torneio nacional devido aos conflitos que aconteciam. A mesma coisa que aconteceu na Copa do Rei, que acabou sendo reconhecida para o Levante no mesmo ano de 1937. Os dois títulos já reconhecidos, tanto do Deportivo em 1912 como do Levante em 1937, foram através da Lei da Memória Democrática, aprovada pelo Senado da Espanha em 2022. Caso o Barcelona queira esse reconhecimento, deve seguir este mesmo processo, pois a Federação Espanhola não organizava os torneios então e para reconhecer os clubes precisam fazer essa solicitação e seguir todo o processo através desta lei. Já se o Barcelona conseguir esse reconhecimento, caso tudo isso aconteça, o clube passaria de ter 26 campeonatos espanhóis para ter 27. E de acordo com os cálculos do Jornal Marca, o Barcelona que neste momento, de acordo com a publicação, possui 93 títulos oficiais, passaria a ter 94. De acordo com os cálculos também do Jornal Marca, o número de títulos oficiais do Real Madrid é de 96. Há discrepâncias entre os clubes e também entre as entidades sobre o que são reconhecidos como títulos oficiais ou não, porque antigamente haviam muitos títulos que não eram reconhecidos. Então, de acordo com os cálculos do Jornal Marca, o Barça possui 93 títulos oficiais e o Real Madrid 96. Caso essa liga venha a ser reconhecida, o Barça passaria a ter 94 e o Real Madrid 96. É a velha disputa dos dois grandes clubes aqui da Espanha para ver qual dos dois consegue chegar antes ao ser em títulos oficiais conquistados.